Marcelo, darei início na manutenção do seu equipamento, então vou desmontar o console e já volto com o próximo vídeo. Ele está equipado com uma placa americana, revisão 16, tem uma poeirinha bem de leve, vou tirar a placa do gabinete, fazer uma limpeza completa nele, tirar toda essa poeira e na sequência farei a manutenção da placa, farei a limpeza do gabinete, gabinete completamente limpo e agora irei trabalhar na placa. Farei a manutenção da placa, então nesse caso será feita a substituição dos capacitores, limpeza dos contatos de todas as chaves, slot, passar para o sistema NTSC e colocar a saída de vídeo composto, então vou soltar a blindagem e já volto com o próximo vídeo. Mais uma etapa e agora eu vou tirar a placa de transcodificação. Placa de transcodificação removida, agora irei passar para o sistema NTSC, fazer a substituição dos capacitores por novos, manutenção das chaves de comando, então as quatro do painel frontal, as três do painel traseiro, limpeza do slot e na sequência a instalação da saída de vídeo composto. Manutenção concluída, a placa ficou linda, toda limpinha, as chaves estão funcionando perfeitamente, não enroscam mais, funcionamento perfeito. Os capacitores novos, slot limpo, todos os soquetes foram limpos, essa placa já havia passado para o reparo em outra oficina e agora o resultado ficou perfeito, ficou muito bom. Agora farei a modificação para a saída de vídeo composto e na sequência a manutenção da fonte de alimentação. Aparelho parcialmente montado, processo 100% reversível, repare que o fio da saída de vídeo composto passa pelo caminho original do cabo RF, portanto quando quiser voltar a utilizar a utilizar a saída RF, basta conectar o cabo original aqui, cortar a parte do vídeo composto e automaticamente o aparelho volta a funcionar com a saída de vídeo original de fábrica. Então é uma modificação bem bacana, que não tem nenhuma alteração estética no aparelho, um cabo de excelente qualidade, pode deixar na mão das crianças que não tem problema nenhum, só tem que puxar sempre pelo plug, nunca pelo fio, se puxar pelo fio acaba danificando. Então agora vou fechar o console e na sequência a manutenção da fonte. Falei a substituição do cabo da fonte, então para abrir esse gabinete tem que tomar muito cuidado, porque o plástico está ressecado e ele é extremamente fino, então qualquer impacto, qualquer coisinha ele vai trincar e quebrar inteiro. Então eu vou abrir, dar um pause no vídeo agora e na sequência volto com ela desmontada. A abertura da fonte concluída, as abas ficarem intactas e agora farei a substituição desse cabo por um novo. Fonte pronta, plugue novo, fio novo, gabinete ficou impecável, tudo certinho e agora irei fazer os testes de funcionamento, muito bom. equipamento conectado ao televisor, através da entrada de vídeo composto, sistema de cores é o NTSC, liguei energia, farei o teste de funcionamento com a sua fonte e com os seus cartuchos. estão em duro, funcionamento perfeito, olha que imagem linda, o próximo cartucho é o seu Keystone Keepers. A imagem ficou muito bonita. Vou jogar um pouquinho. Imagem e som estão perfeitos. O resultado foi excelente. Vou pegar o corrupto. É isso aí, funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Assim. Ficou内? Um forte abraço. Obrigado.